Fala, tropinha! Beleza? No vídeo de hoje você vai ver como criar uma boa tática aqui no Soccer Manager 2023. Rapaziada, fica até o final que esse vídeo tá insano. Vou ensinar pra vocês já como criar uma tática brava pra você ganhar tudo aí no Soccer Manager 2023. Então é isso, família. Tamo junto e vambora para o vídeo. Vamos nessa então, rapaziada, no vídeo de hoje, né? Como eu falei, vou ensinar aqui pra vocês, mostrar como criar uma boa tática, uma tática boa pra você ser campeão de todos os títulos aqui no Soccer Manager 2023 no seu modo carreira. É um vídeo bem simples, rapaziada, mas vocês têm que ter bastante atenção para entender. E durante o vídeo todo eu vou estar dando várias dicas pra vocês. Então fica aí até o final e antes de tudo já deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Criei aqui esse novo modo carreira com palmeiras, né? Pra mostrar pra vocês como criar uma tática boa. Mas primeiramente vocês têm que vir aqui no plantel, rapaziada. Pra tática dar certo, pra você montar uma boa tática, você deve aí primeiramente observar os seus jogadores. Contra os goleiros, contra os zagueiros, contra os laterais, contra os meio campo, contra o meio atacante, ponta, centroavante vocês têm. Então primeiramente você vai analisar aqui todo o plantel do seu time, né? Do time que você começar no seu modo carreira. Vai analisar a posição deles, a função dos jogadores. Por exemplo aqui, o Rony, ele é centroavante, ele joga de ponta também. Mas a função preferida dele é general, rapaziada. Então ele deve ir, ele pode ocupar todas as posições do ataque. E assim vai, rapaziada. Você vai analisando o Dudu aqui do Palmeiras. Tem o overall 82 e ele tem a função dele, a função preferida dele é o organizador avançado. Então ele prefere ele jogar como organizador avançado, o meio atacante, por exemplo. Mas claro, o forte dele aqui é jogar pela ponta direita. E assim vai, você vai analisando aí todos os jogadores, os principais jogadores que você quer montar na sua equipe principal. E assim, claro, logo depois fazer, montar a sua tática de fato. Então essa aí é a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa, rapaziada, agora sim você já pode vir aqui pras táticas, né? E montar a sua formação. No caso aqui você pode usar no Palmeiras esse 4-3-3 mesmo, com três meias ou três volantes. Um meio atacante, no caso ali é o Rafael Veiga, o Scarpa e também o Dudu. E lá na frente, claro, o Rony. Cara, aqui sobre a formação do Palmeiras não precisa nem mudar nada. Pra mim já tá ideal aí, já tá perfeito. Sobre a formação tática do Palmeiras. É desse jeito aqui que você pode jogar com o Palmeiras. Claro que você vai fazer com a equipe que você escolheu, né? Pra utilizar no modo carreira. E o que você deve fazer, rapaziada? A segunda dica aqui, claro, é a função do jogador. Você deve colocar aí o jogador na função preferida dele, né? No caso aqui, acho que todos os jogadores estão nas funções corretas, né? Como eu falei, Dudu de organizador avançado. O Zé Rafael também tá. O Rony, o Rafael Veiga e também o Scarpa. Então, cara, o Palmeiras tá certinho aqui, o time bem legal. Não precisa nem mudar muita coisa aqui na função, na formação e tudo mais. Já tá tudo certo, rapaz. Então você deve... É, eu falei deve, rapaz. Não é obrigatório você colocar o jogador na função dele. Isso aí é mais uma dica que eu dou pra vocês. Nem sempre você deve colocar o jogador na função que ele gosta. Talvez você, por exemplo, o Rony, ele é general, mas por que não eu posso colocar ele como referência, como finalizador, tá ligado? Você pode alterar isso tudo também. Mas, por exemplo, aqui nessa tática agora, eu vou deixar ele como referência. E outro exemplo também que eu dou pra vocês, o Scarpa e o Dudu, eu poderia colocar como extremo, tá ligado? Poderia colocar como extremo facilmente, tranquilamente, que poderia dar certo ou não. E claro, rapaziada, sempre, isso aí sempre vai acontecer na SM23. Ao você montar uma tática, criar uma tática, pode ser que dê certo ou pode ser que não dê certo, rapaziada. É normal não dar certo também. É muito normal. Então não fica frustrado se a tática que você montou não deu certo. Então, beleza. Já falamos aqui sobre os jogadores, as funções dos jogadores na formação e tudo mais. E agora vamos, de fato, aí pra mesmo, pra tática, pra montar a tática aqui no SM23. Esse é o time titular. Você vai arrastar pro lado, ó, e vai em instruções, rapaziada. Aqui, você deve selecionar os principais jogadores aqui para as principais funções. No caso, o capitão do Palmeiras aqui, você bota o Everton, né? Sempre escolhendo o maior overall aqui nas funções. Capitão, o Everton tem 90 de capitão. Então, eu coloco ele. Como batedor de pênaltis, o melhor aqui, eu acho que aqui no Palmeiras, aqui no jogo, né? É o Rony que tem 64, mas na vida real é o Rafael Veiga, né? Mas tá errado, mas aqui eu vou deixar o Rony mesmo. Nas faltas, o Dudu é o melhor. Ele tem 76, então deixo ele mesmo. E batedor de escanteio, o Dudu aqui tem 78, o Rafael Veiga tem 77, né, rapaziada? Mas também vou deixar o Dudu aí pra batedor de escanteio do lado esquerdo e também do lado direito. Você sempre aqui nessa parte das instruções, você vai colocar o maior overall. Chegando aqui nas táticas, em geral, rapaziada, primeiramente aí tem a amplidão, né? Se você quiser saber, você aperta aqui nesse izinho, né, do lado da amplidão, pra saber o que significa essa amplidão. Mais estreito, a equipe vai estreitar o campo para manter uma forma compacta ao perder a bola. No normal, a equipe tomará uma posição neutra e mais largo, a equipe usará toda a largura do campo para atacar, para esticar a defesa do adversário. Então são esses três tipos aí que temos na amplidão. Se você quiser uma equipe mais aberta no campo, você coloca mais largo. Se quiser mais estreito, jogar mais pelo meio campo, você coloca mais estreito. E se quiser um termo um pouco dos dois, você bota no normal. Então, nesse caso aqui, como a equipe do Palmeiras joga um pouquinho por dentro, rapaziada, eu vou deixar no mais estreito. Vamos agora aqui para a mentalidade, rapaziada. A mentalidade, você aperta ali. Temos quatro tipos de mentalidade. Muito defensivo, a equipe procurará manter uma formação compacta em todos os momentos para proteger a sua própria baliza. No defensivo, a equipe permanecerá profunda e compacta, tornando difícil para o adversário jogar através deles. No normal, a equipe tomará uma posição neutra. No atacante, a equipe tentará atacar sem perder a formação defensiva. E no muito ofensivo, a equipe vai avançar ao máximo em busca de um gol. Então, temos aí esses cinco tipos de mentalidade. Como o Palmeiras tem uma equipe forte, rapaziada, eu vou deixar aqui no atacante também para ficar legal. Vamos para o próximo. O próximo é o ritmo. Temos aqui três tipos de ritmo. O lento, a equipe irá jogar a um ritmo lento, mantendo uma estrutura defensiva durante mais tempo. No normal, a equipe tomará uma posição neutra. E no rápido, a equipe irá jogar um ritmo rápido, fazendo a transição para o ataque rapidamente. Então, mais uma vez, como o Palmeiras tem uma equipe boa, uma equipe de excelentes jogadores, eu vou botar no rápido. Na fluidez da formação, rapaziada, vamos ver aqui. Apertar sempre que você quiser saber, tiver dúvida, você aperta no izinho ali, que é o i da informação. Na fluidez da formação, jogador disciplinado, os jogadores vão manter a sua posição, o que significa que ficarão compactos quando perdem a posse de bola. No normal, a equipe permanecerá numa formação relativamente compacta, com alguma rotação de posições. Então, ali, os jogadores vão trocar de posições durante a partida. E no aventureiro, os jogadores trocarão constantemente de posições, tornando mais difícil para o adversário saber quem marcar. Então, ali, o jogador, por exemplo, aqui na tática eu botei que o Dudu vai jogar pela direita. Então, se eu colocar aqui no aventureiro, o Dudu vai mudar de posição toda hora. Vai para a esquerda, vai para a senta-avante, vai trocar de posição com o Rafael Veiga ali, o Rafael Veiga vai para a direita, o Dudu fica no meio. E assim vai, rapaziada, vai se tornar ali uma incógnita cada posição do jogador e o adversário vai ficar sem saber quem marcar, né? Não vai saber se vai atrás do Dudu ou se fica guardando a posição e, assim, sequentemente, vai abrir o espaço da defesa para seu time marcar o gol. No ritmo de trabalho, rapaziada, temos os três também lento. Os jogadores procurarão poupar energia, no normal, a equipe tomará uma posição neutra e, no rápido, os jogadores jogarão em alta intensidade. Então, nesse aqui, para os jogadores não cansar tão rápido também, eu vou deixar normal. Na criatividade, cuidadoso, os jogadores vão favorecer passes seguros através de fintas e dribles. No equilibrado, os jogadores jogarão uma mistura de passes seguros e passes de alto risco, dependendo da situação. No negrito, os jogadores tentarão desbloquear a defesa do adversário com passes e dribles de alto risco. Essa aqui é uma boa também. A criatividade da sua equipe, como vai ser? Mais cuidadosa, mais avançada ou uma criatividade equilibrada? Eu gosto do negrito, eu gosto do time ir para cima, fazer várias jogadas e tudo mais. Então, aqui nessa tática, eu vou deixar em negrito. Fechamos aí a parte do geral, rapaziada. Agora, vamos lá para a parte do ataque. E, família, de fato, eu estou montando aqui essa tática de acordo com o time do Palmeiras. Eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado, mas no final do vídeo eu vou fazer uma partida aí para mostrar para vocês o rendimento dessa tática. Mas, beleza, vamos lá para os passes agora. Os passes temos quatro aí também. Passes curtos. Os jogadores procurarão jogar passes curtos e seguros para minimizar o risco de perda de posse. Variado. Os jogadores tentarão todas as diferentes opções direto. Os jogadores tentarão jogar ao ataque o mais cedo possível usando passes longos e curtos. Longo. Os jogadores vão chutar bolas longas o mais rápido possível. Pode resultar em perda de posse, mas pode ser muito difícil de jogar para o adversário. Então, temos aí esses quatro tipos, rapaziada. Como o Palmeiras, como eu falei novamente. O Palmeiras tem uma equipe que joga aí pelo meio, basicamente, né? Então, para todos os jogadores participarem da jogada, eu vou deixar no variado. Partindo agora aqui para o ataque. Temos aqui algumas opções também variadas. Os jogadores tentarão todas as opções diferentes. Por ambos os flancos, a equipe vai procurar levar a bola mais para a lateral. Pelo flanco esquerdo, vai jogar pela ala esquerda. Pelo flanco direito, vai jogar pela ala direita apenas. E pelo centro, a equipe tentará jogar através do centro da defesa do adversário. Exigindo elevada capacidade técnica e criatividade. Então, nessa parte aqui dos ataques, rapaziada. Eu poderia facilmente colocar pelo centro. Mas também vou deixar variado. Para variar, né? Claro, as jogadas do Palmeiras. Pelas pontas e também pelo meio. Os avançados aqui agora. Avançados. O variado, quer dizer. Os jogadores tentarão todas as diferentes opções. Levar a bola até a área. Os jogadores tentarão trabalhar a bola na grande área antes de chutar para o gol. E no último, rematar sempre que possível. Os jogadores tentarão chutar assim que avistarem um gol. O que significará muitos chutes de fora da grande área. Interessante, rapaziada. Qual você prefere? Um variado? Um pouco das duas? Ou então, levar a bola até a grande área e chutar antes do gol, né? Trabalhar a bola na grande área. Ou então, a terceira opção é chutar de qualquer jeito, de qualquer lado do campo. Assim que você ver uma possibilidade de gol. Eu vou deixar aqui, rapaziada. Vamos ver. Eu vou deixar aqui no... Rematar sempre que possível. Que eu gosto aí dessa tática, né? É bem interessante que você pode chutar de todos os lados. No jogo amplo, rapaziada. Vamos lá. Variado. Os jogadores tentarão de todas as formas. Cruzamento de autoria. Os laterais tentarão chegar à linha lateral antes de cruzarem. Jogar cruzamento. Os jogadores cruzarão a bola assim que puderem. O que significa muitos cruzamentos para a área mais profundas. E levar a bola até a área. Os jogadores tentarão entrar e combinar-se com os atacantes avançados para levar a bola à grande área. Nessa parte aqui, eu vou deixar em levar a bola até a área. Porque tem o Rony lá, né? Que o Rony é muito bom dentro da área aqui no SM23. Na construção de jogo. Isso aqui é importante, rapaziada. Uma construção lenta. A equipe priorizará manter a bola em vez de avançar. Jogando passos seguros na sua própria metade do campo, se necessário. Uma construção normal. A equipe vai misturar o seu jogo de ataque por vezes. Avançando rapidamente. Para manter, por manter, às vezes, a posse de bola. E o rápido, a equipe vai tentar avançar a bola o mais rápido possível. Rapaziada, desse aqui, eu gosto de botar a construção de jogo bem rápida. Para ficar bem legal aí, essa tática. E no contra-ataque, você tem duas opções. Se quer o contra-ataque ou não. Se sim, a equipe vai tentar avançar assim que recuperar, né? Sair rápido no contra-ataque. Ou não, a equipe manterá a bola com passos seguros depois de recuperar. Até que volte, né? Aí está a informação. Nesse aqui, como a equipe do Palmeiras é muito boa, eu vou manter um jogo que eu quero a posse de bola. Então, se a bola está comigo, não tem como eu fazer aquele contra-ataque rápido, né? Então, nessa parte aqui, eu vou deixar em não. E chegamos na defesa agora, rapaziada. A última aba aqui das táticas, né? E vamos lá para a pressão. A pressão, rapaziada. Já temos três também. Pressão na própria área. Tente ganhar a bola apenas quando a bola chega à sua área. E mantenha uma formação compacta que seja difícil de passar. Na pressão do meio campo defensivo. Permita que o adversário tenha a bola até que atinja a metade do campo. Depois, tente recuperar a posse de bola. E todo campo, tente recuperar a bola assim que o adversário a ganhar. Requer jogadores com boa resistência. Cara, sendo sincero, a mais interessante é a pressão em todo o campo. Mas, com certeza, seus jogadores vão cansar mais rápido. Então, aconselho você a colocar na sua equipe jogadores mais jovens. Então, nessa aqui, eu vou deixar a pressão em todo o campo. Desarmes. Tem aqui o normal. Os jogadores vão tentar atacar de forma forte, mais justa. Duro. Os jogadores usarão agressividade extra ao atacar. O que aumenta a probabilidade de recuperar a bola. Mas, também, aumenta a probabilidade dos seus jogadores tomar cartões amarelo e tomar cartões vermelhos. E, no agressivo, os jogadores farão qualquer coisa para recuperar a posse de bola. Resultando numa maior probabilidade de cartões amarelo e cartões vermelhos. Nessa aqui, rapaziada, o agressivo, você pode, muitas das vezes, seus jogadores vão tomar bastante cartão amarelo e vermelho. Vou deixar no duro para deixar ele, mais ou menos, um pouco equilibrado. Nem tão fraco na marcação, mas, também, nem tão forte para tomar muito cartão vermelho e amarelo. Vamos, agora, aqui, para a linha defensiva. Linha defensiva baixa. A linha defensiva é profunda, o que permite que a equipe seja compacta e difícil de passar. Na linha normal, a linha defensiva estará entre a baliza e a linha central, e procura proteger o meio campo. E a linha alta, né, route, em inglês, é alto, a defesa posiciona-se perto da linha do meio campo. E está envolvida na jogada de formação de ataque, mas pode deixar grandes espaços para o adversário contra-atacar. Claro, se você fizer uma marcação alta, consequentemente, vai ter espaço atrás na sua defesa para o time adversário pegar a sua equipe no contra-ataque. Mas eu gosto da linha alta, né, ainda mais com a habilidade dos jogadores aqui do Palmeiras. Guarda-redes, rapazes, vamos lá para o goleiro agora. Guarda-redes, sim, o goleiro tem a posição inicial mais alta, né, ele vai jogar ali como um goleiro líbero, participando das jogadas. Ou não, o guarda-redes ficará perto da baliza, dentro do gol, e não vai se envolver no ataque. Cara, esse aqui eu acho um pouco desnecessário para o SM, né, então eu vou deixar guarda-redes não. E para finalizar, por último, aqui na perda de tempo, é a famosa cera, rapaziada. É a cera ali, se você estiver ganhando e tudo mais, você tem a opção aí do seu time fazer aquela cera para gastar o tempo. Vamos lá, baixo, a equipe procurará continuar com o jogo mais rápido possível, geralmente usando quando precisa desesperadamente de um gol. No normal, a equipe jogará o jogo normalmente certificando-se de que estão bem colocados ao chutar com a bola parada, e não desperdiçar tempo excessivamente. E por último, né, na perda de tempo alta, a equipe procurará desperdiçar o tempo que puder, demorando mais tempo nas jogadas com bola parada. Normalmente usado quando a equipe está prestes a ganhar, mas pode aumentar o risco de cartões amarelos. Então, rapaziada, para deixar também um pouco equilibrado, eu vou deixar no normal mesmo. Show de bola então, família. Eu vou fazer aqui agora o Amistudo, né, a partida que eu falei para vocês para testar essa tática. Eu vou fazer contra o São Paulo, um clássico paulista aí, né. Vamos lá então, vamos ver como essa tática vai se sair, essa tática que eu coloquei aí para vocês. E falando aqui agora, eu vou fazer a partida rápida, né, para vocês, para ser rapidamente, e vou comentando aqui rapidamente, falando o que está acontecendo na partida. E também durante a partida eu vou falar para vocês o que está dando certo, o que está dando errado com essa tática que eu coloquei. Rapaziada, essa parte vai misturar um pouco do som, mas desculpa aí, né, não tem como eu tirar o som da minha fala. E vai ficar um pouco misturado, mas eu acho que vai dar para entender aí o que eu estou falando. Por enquanto, rapaziada, a partida está um pouco equilibrada, né, Mais um Palmeiras tendo aí, mais um pouquinho de finalização e tudo mais. E olha só, aqui acabou o primeiro tempo, o Zé Rafael está muito cansado, e o Gustavo Scarpa, rapaziada, olha a nota dele, 5,7. E o Dudu, 6,9. O que significa que os jogadores de ponta não jogaram muito bem. Então é o que eu posso fazer, eu posso recuar eles aqui, ó, para tentar jogar um pouquinho melhor. Ou então o que eu posso fazer é tirar o Scarpa e colocar o Wesley e avançar mais também o Dudu. Mas é só um exemplo mesmo, né, eu aconselho sempre que vocês estiverem jogando. Se o jogador tiver uma nota aí no primeiro tempo, abaixo de 7 você deve tirar esse jogador na hora, rapaziada. Tira ele logo, senão ele pode jogar muito mal e, claro, não vai render muito bem durante a partida. Então, no primeiro tempo, tira ele logo e coloca outro jogador e, talvez, o outro jogador pode jogar melhor. Aí, rapaziada, tomamos o gol, 1x0 aí em São Paulo, o gol do Luciano. Como eu falei, rapaziada, isso aqui é uma táxi que eu testei, claro que pode ser que dê certo ou não. Mas, por enquanto, aqui nesse amistoso, perdemos, rapaziada, 1 para o São Paulo e 0 para o Palmeiras. Mas, de acordo com esse vídeo aí, o que você achou, você pode utilizar, tentar sempre montar uma tática boa. Nessa aqui, no caso, não deu certo, né, mas eu ensinei aí, falei todos os atributos da tática e tudo mais. Tudo para você fazer uma boa tática. Se você quiser, faça a sua tática e, claro, teste ela. Se der certo, você me manda lá no grupo do WhatsApp para eu testar também. E, se der certo, eu vou fazer um vídeo aqui e trazer essa tática aqui no canal. Show de bola, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Qualquer dúvida, rapaziada, pode botar aí embaixo nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Aqui na tela final, vou deixar um vídeo bravo para você assistir, passa lá. Então é isso, família, ficando por aqui. Até a próxima, valeu, fui, tamo junto, é nóis! Tchau, 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 tchau.